É incrível estar aqui hoje, porque desde quando esse clube abriu, desde quando eu vi ele abrindo, eu tive o sonho de tocar aqui. Tenho certeza que ele vai entrar entre os top 10 do mundo já em muito pouco tempo. Como uma chica muito gostosa, estuvo la rock. E me gostou muito. É muito bom estar aqui, uma pessoa fantástica, uma pessoa fantástica, uma ótima noite. Eu amo o clube. Eu vim na palestra, a primeira vez em La Rock, o que eu posso dizer, foi incrível, 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 incrível. Vai ser o melhor do Brasil, não tem nem o que dizer. Música 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 E os efeitos são incríveis, e eu tenho que dizer que eu tive uma ótima hora aqui, e eu não posso esperar para voltar novamente.